Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E aí família, quem tá vivo nessa porra Chega com nós, eu quero ver, quero ver Soque! Mão para o alto, mão para o alto! Chega com o nome! Muita treta na voz, Osasco na casa! Vou te bater de um jeito diferente! Calma! Ô, Mãinha! Ô, gente! Você é baiano, tá vendo? Mas nada contra ver, meu mano! Não é xenofobia, mas eu vou chegar no fazendo aqui a minha alegria! É isso! Pode pá! Eu rimo, faço o povo rir! Quando ele rimar, vocês vão chorar! Tipo a música do Paxão Central! Tá ligado? Bater de frente comigo, cê vai tomar um pau! Não, eu sou tipo o Eduardo! Vim bater nesse menino que sofre de retardo! Gira a mão pra cima! 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 Cê fala até que eu choro, cê sabe que é na sessão! Passo até chorar, mas hoje você morre igual chorão! Sabe, né, meu mano? Eu faço assim porque eu tenho dom! Mas hoje eu vou sair campeão igual campeão! Não sei se cê entende o que eu faço na sessão! Esses caras que dá risada é os que morrem de depressão! Cê sabe, mano, que eu tô na pista! Cê só ganha porque cê é humorista fraco! Vamos para a votação! Depois da votação ele volta batendo, certo? Vamos lá! Barulho para cima, mas não muita treta! Geek! Recomece, filho! Trinta segundos, Geek! Todo mundo fora! Levanta mão! Cheirão! Cheirão! Vão pra cima! Vão pra cima! Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! É muito fácil matar esse cara! Cê sabe, né, mano, não é econômica! Com camisa laranja eu vou te matar! Porque hoje eu sou laranja mecânica! Sei que cê entende, meu mano, que eu faço freestyle assim que toca banda! Mas nesse caso é 2010, você é o Brasil e eu sou a Holanda! Sabe que cê toma na cara! Sabe, né, meu mano, cê não manda bem! Porque nessa batalha cê só ganha Holanda! Só se eles roubem! Sei que cê entende na memória que eu faço! Bagulho é assim que o bagulho é assim! Matando esse cara fica muito fácil! Porque você sabe que eu faço fácil! Calma, né, mano, olha pra minha cara! Sabe, meu mano, o que que faz free? Esse aqui é o piadista! Bayer de Munique ele ganha, mas o Ribery! Bota ele! 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 Vai se fuder, nunca escutou o Johnny Brown, porque o chugouro vai comer, aê! Ideia bem louca tá vendo meu pastor que você chega com essa rima, levadinha com essa engraça, ele é o geek, ele é o geek, ele é o geek! Se perder não dá xulique, vadia! Sua puta xuliquenta, cê tá vendo que na levada louca o moita chega e te arrebenta? Ah, vai lá o seu Zé, depois que perder tenta dar uma reforçada no seu acarajé! 10 horas da noite, vou sair fora, enquanto o baiano só chá! É isso, caminha, sai andando e depois fala, ô chefe manhinha! Ai moita, cê sabe que eu chego assim, cê falou do chorão e agora eu vou te matar! Cê sabe, lembrei até da canção, sua vitória foi embora e ela não vai voltar! Ê, 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 ê! Minha vitória não vai voltar, vai tomar no cu, porque hoje sua vida para no céu azul! Entendeu? Vai com Deus, se fodeu! Eu entendi o bagulho, cê sabe, né mano? O que eu faço é essa zima que por isso cê não é o herói! Vitória! Essa era a crush do moita! Ele chifrou ele e depois surgiu lá com os playboy! Aê, ê, ê, ê! Minha crush me chifrou com os playboy! Ao contrário de você, corta o chifre igual Hellboy! Aê! Tá de histérica? Com o chifre na terra elétrica! Aê! Minha nota foi zero, eu fico mudo! Minha nota vai ser zero e quando for zero são conteúdo lixo! Ele é zero todo dia, por isso quando cê subir aqui apanha igual vadia! Apanhar é igual vadia, tem que respeitar as mina! Mesma que chama de vadia, faz aquela trocadilha! Fala de vadia, ele fala de puta! Mano, respeita as mina, porque um dia cê vai ter filha! Palmas na Zona da minha manilha! Palmas na Zona da minha manilha! Aí, ó! Viu? Ninguém bate palmas na Zona da minha manilha! Vamos para a votação! Barulho para as rimas do Moita Treta! Geek! Confirmando Moita Treta! Geek! Quer mão? Mãos para o Moita Treta! Quem gostou das rimas do Moita Treta? Geek! Eeeeeee! Mãos para o Geek! Quem gostou das rimas do Geek? Geek! Próximo é Fez!